J. Neto Conhecido como o Roberto Carlos dos Evangelicos pela semelhança de voz, ele já passou por momentos conturbados em sua carreira. Entre os inúmeros escândalos que põem em dúvida a religiosidade do cantor, vamos relembrar as suas maiores polêmicas. A fama de J. Neto o levou para grandes conquistas, como também derrotas ministeriais e pessoais. Em 2018, o cantor J. Neto virou notícia entre os famosos do mundo gospel. Foi acusado por um pastor de não ir no evento por estar embriagado. Isso mesmo, o pastor João Luiz, presidente da Igreja Quadrangular em Alagoas, denunciou o artista através das redes sociais. Na publicação, o cantor teria recebido a quantia de R$ 2.500,00, conforme esses dois comprovantes, e escreveu, J. Neto recebeu e não cumpriu. Esses valores é referente à parte do cachê como espécie de calção, pois o restante seria pago no dia do evento. Nesta outra publicação, feita por João Luiz, apresenta as passagens aéreas, que também já haviam sido enviadas ao cantor que, apesar disso, não compareceu no evento. E escreveu, Passagens recebeu. O motivo é, estava embriagado o senhor J. Neto. Além de acusar J. Neto de não ter comparecido no evento por estar embriagado, nesta outra publicação, João Luiz postou esta foto de J. Neto e escreveu, Olha o estado do cidadão, dá pena de ver, vou orar por ele e usar a lei para ele não continuar a enganar a noiva de Cristo. Logo, o nome de J. Neto ganhou repercussão na internet, e sites gospel noticiava, cantor gospel J. Neto descumpre a agenda por estar bêbado e não devolve cachê. Devido a grande repercussão negativa ao cantor, o mesmo se pronunciou dando esclarecimento ao público. Quero agradecer por esse espaço, por essa oportunidade de poder dar uma satisfação para o povo de Deus. Enfim, para todos que ficaram sabendo de uma calúnia, de uma difamação a meu respeito. Mas quero dizer para todos vocês que eu estou bem, estou na bênção, que vocês não fiquem preocupados com essas fofocas, porque Satanás é caluniador. E quero fazer um apelo para que vocês não acessem mais esse site aí de fofoca, porque se é fuxico, não é gospel. Não acreditem, eu também não acredito, que o pastor João Luiz, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Alagoas, tenha falado isso de mim, não acredito. O pastor João Luiz é uma pessoa maravilhosa, já fui muitas vezes lá na igreja dele, em congresso, povo maravilhoso, povo lindo. Eu tenho certeza que a voz do pastor João Luiz não está gravada lá nessa fofoca. Essa coisa foi criada. Inclusive, a foto que vocês viram não é uma foto. Foi tirada, foi clicada, de um vídeo que eu fiz o ano passado para o Dia das Mães. Vamos ver este vídeo que tiraram a imagem, que aponta a Jota Neto como acabado por consumo de álcool. Mãe é o principal amor que nos trouxe ao mundo. A minha não está mais aqui. Agora se encontra junto a outras estrelas chamadas de mãe. E em áudio, João Luiz fala sobre Jota Neto. Eu só quero o bem de Jota Neto, rapaz. Jota sempre foi meu amigo. Eu já estive com ele em situações difíceis, já ajudei, estendi a mão. Ele também já me ajudou. Não entendi por que de tudo isso. Em nome de Jesus, não coloca esse site para as pessoas verem dentro de suas casas. Isso é uma maldição. Bem diferente daquele cantor dos anos 90, que viajava ao Brasil cumprindo agendas, Jota Neto agora parece estar vivendo uma fase negativa em sua carreira. E tudo envolve seus poucos shows que realiza. Ele já abandonou o show, já não foi em evento por estar embriagado e agora a polêmica é negou a subir ao palco por faltar 900 reais no cachê combinado. Isso mesmo, se já estava ruim para Jota Neto, agora piorou. Esse caso aconteceu na cidade de Alto do Rodrigues, no interior do Rio Grande do Norte. Na noite da última sexta-feira, dia 11, Jota Neto se apresentaria em um evento em homenagem ao Dia das Mães, promovido por uma lanchonete local. O valor acordado seria 5 mil reais e, segundo a organização do evento, o cantor havia recebido 4.100 reais. Os outros 900 seriam pagos no local. O problema é que apenas cerca de 100 pessoas compareceram ao evento, o que acabou inviabilizando a arrecadação do restante do valor. Esse teria sido um dos motivos para ele, em um ato de estrelismo, dar de ombros e se negar a cantar. Depois de uma discussão, o idealizador do evento, Wellington Souza, subiu ao palco e explicou que o cantor não se apresentaria. Ele também falou os motivos e disse que, além de ter pago cerca de 90% do valor, também havia tido gastos enormes de alimentação, passagem aéreas, taques e hotel, e mesmo assim o cantor havia feito essa desfeita. Alguma das poucas pessoas que estavam presentes no local, subiram ao palco e prestaram solidariedade ao Wellington. Eles se prontificaram a quebrar os discos que guardavam com tanto cuidado e zelo, quando lembraram que eram fãs do trabalho de Jota Neto. No fim, os cantores que fariam participações se apresentaram normalmente, mas Jota Neto foi embora sem dar o ar de graça. Vários pastores já denunciaram que o artista costuma, inclusive, ir a apresentações em igrejas sobre o efeito de álcool. Segundo eles, o cheiro é sentido pelas pessoas que rodeiam o cantor gospel no altar, enquanto ele ministra o louvor. Em outros casos, já foi relatado que Jota Neto costuma frequentar bares depois de eventos religiosos. O caso com álcool é muito antigo. Ele teria começado depois que o cantor gospel tentou suicídio, anos antes de se converter e iniciar sua carreira na música gospel. O pastor Ezequias comenta sobre Jota Neto e seu vício em bebida alcoólica. Vamos ouvir. Não apareceu no evento porque estava com a cara cheia de cachaça, lá na Bahia. Isso que a mim falou foi o próprio assessor dele mesmo, que ele não estava bem, que ele tinha tido uma recaída e não dava para comparecer no evento. Porque o bicho é miserável mesmo, é caloteiro e pinguço, só o sangue. Mais uma vez, o cantor gospel Jota Neto está no centro de uma polêmica envolvendo bebida alcoólica. A denúncia é feita pelo pastor Ezequias Silvas, filiado à Assembleia de Deus de Belém do Pará, que revela que o cantor não compareceu a um evento por estar bêbado. O cantor ainda não teria devolvido o dinheiro da despesas e nem o cachê. Vamos ouvir o desabafo do pastor Ezequias. Esse moço é bem complicado, já ouvia falar das palhaçadas dele, as bagunças dele e agora deu aí um problema para a gente aí. Na verdade, foi no dia 30 de abril do ano passado. Nós estávamos realizando a convenção na cidade de Marília, das Assembleia de Deus Belém do Pará, e convidei ele, que ele ia ser o cantor, os demais cantores, tudo apareceu. Entendeu? E eu fiquei sabendo que é onde ele estava, entrei em contato com o hotel, ele estava bêbado lá no hotel para lá. Aí eu fui inventar de levar esse miserável lá, só Deus, entendeu? Até hoje eu estou lutando para receber isso aí. Tive um gasto de R$ 2.800 de passagem, porque lá onde ele estava da Bahia para Marília era muito caro, e ainda depositei R$ 3.000 de cachê, que, rapaz, o cabra não apareceu nem danado e nem me atende mais, nem mais nada. Ficamos esperando ele na convenção e ele não apareceu, e eu fiquei como um mentiroso. A igreja ficou como mentirosa, que tinha agendado e o cara não apareceu. Entendeu? Não tem problema. Não devo nada para ele, ele que me deve. Conforme ouvimos, o assessor de J. Neto informou que o mesmo não poderia comparecer por conta de uma recaída no álcool. O cantor estava bêbado. Em sua página no Facebook, Ezequias Silvas faz um apelo ao assessor de J. Neto para devolver o dinheiro. Há quase um ano, o pastor tenta reaver o dinheiro do cantor, mas foi bloqueado. Ele também não responde ao WhatsApp. O pastor informou ainda que fará um boletim de ocorrência sobre o caso para tentar receber o valor de aproximadamente 6 mil reais. Por conta da falta de responsabilidade e compromisso do cantor, ele foi bloqueado de cantar em todas as igrejas filiais da Assembleia de Deus do Pará e leva a fama de caloteiro. É, devido a tantos escândalos, parece que o J. Neto, infelizmente, foi empurrado para fora do cenário gospel. Ele continua firme com Jesus, mesmo não sendo mais o cantor que arrastava a multidões.